E vamos lá terminar nossa aula de hoje com geografia. Geografia, vocês irão abrir o livro Buritir Mais na página 59. Tem bem assim, veículos terrestres poluem o ar. Realmente, os veículos terrestres, eles poluem o ar. Nem todos, mas poluem. No caso da bicicleta, ela não polui o ar. No caso da carroça, ela não polui o ar, nem o burro, nem o cavalo. Mas os carros, as motos, caminhões, ônibus. Se vocês prestarem atenção, temos vários em nossas cidades, não é isso? Tem cidades que tem mais, tem cidades que tem menos. A nossa cidade de Penedo, por exemplo, ultimamente tem muito carro andando na rua. Então, a poluição está aumentando. Aí, vamos lá. O grande número de veículos que circulam nas ruas e avenidas das cidades causam poluição do ar. E aqui, vamos ver mais imagens, ó. Nesse outro tem ônibus, moto, carro, tem veículo pra tudo que é gosto, não é isso? E desse veículo, a gente vê escapar o que do cano, ó? Uma fumacinha. E é justamente essa fumacinha que polui o ambiente, que polui o ar. A fumaça que sai dos escapamentos dos veículos contém uma substância que polui o ar, o CO2. E são nocivas à saúde dos seres humanos. Nociva quer dizer o quê? Que prejudica. Então, quanto mais fumacinha aparecer no ar, mais quem tá ali por perto respirando, ou quem tá até mais distante, se tiver muita fumaça, chega até mais distante, vai passar mal. E se você passar o dedo no cano de escape de um carro, o dedo sai assim, ó, sujo. Naquela fumacinha que sai, sai essa sujeirinha preta. Se você for em algum lugar que tenha muito carro e você passar o dia ali exposto àquela poluição. Quando você chegar em casa à noite, se você pegar um lenço umedecido, um papel, um guardanapo e passar no rosto, o papel vai sair sujo, justamente o quê? A poluição. E essa poluição, ela não vai se armazenar só na pele. Quando você respira, ela vai entrar também pelas nossas vias, por dentro do nariz. E grande quantidade de substâncias poluentes no ar causa dificuldades para respirar. Então, quando a gente absorve muito essa fumacinha, vai ter dificuldade para respirar, vai tossir, vai ter irritação nos olhos, vai coçar os olhos. Pode ter até algum problema na pele devido a grande quantidade de poluentes na pele. Certo, gente? Amores, tchau. Façam a atividade da página 59. São quatro questões. A sexta, a sétima, a oitava e a nona. Terminou, é só enviar para mim. Cheiro! A sexta, a sétima, a sétima, a sétima, a sétima.